Hoje estamos aqui com a Serra Mármore de White, modelo DW862B2 DW862B2 Já tem vídeo aí no canal mostrando a gente fez o orçamento aí para o cliente Ele autorizou, agora vamos fazer a montagem para entregar para o cliente Foi comprado um cabo elétrico novo, a gente já fez a emenda dele aqui Deu uma solda para ficar os terminais original Vai ser trocado essa flange, a outra de cima, parafuso, tudo novo Vamos lubrificar os enrolamentos Acompanhe o vídeo até o final meus amigos, que vale a pena Mostrando para vocês aí como montar a Serra Mármore da DWAD Vamos para o vídeo Vamos lá meus amigos, vamos começar fazendo a lubrificação dos rolamentos Vou lubrificar aqui o rolamento da frente Encarca bem meus amigos, é para a graxa penetrar bem dentro do rolamento Vamos tirar aqui essa blindagem Isso aqui a blindagem é de plástico, mas tem uns que é de ferro Faz assim ó Aqui a graxa vai unir bem dentro das esferas do rolamento Deixa eu dar uma limpada Colocar aqui no lugar Só rodar, procurar a posição Aqui já está montado Vamos Próximo passo agora, vamos colocar o cabo elétrico Já para deixar essa parte aqui de trás pronta O cabo quando a gente compra vem só o fio A gente aproveitou esse terminal aqui, que estava no original Deu essa solda, para ficar o negócio certinho Só colocar aqui ó O cachorro embaixo aqui da arruelazinha Apertou Chavezinha estrela Ah não meus amigos, primeiro Eu estava esquecendo ó De colocar o protetorzinho do fio As vezes a gente esquece mesmo Colocou o protetor Agora vamos Colocar o encaixe Interruptor Dá um apertuzinho Do outro lado do mesmo jeito Encaixou Aqui tem o protetorzinho do interruptor Esse já está Amassadozinho Cortado Mas Vai ser ele mesmo No lugar Essa máquina aqui É um negócio que eu Eu acho errado Não tem esse protetor aqui De segurar o cabo Que era para ter A maioria das máquinas tem Essa não tem Tentei botar um da maquita Mas não deu certo Nem da Bosch Coloca a tampa Coloca os parafusos de volta São um, dois, três, quatro, cinco parafusos Vamos apertar Não é estrela Parafuso, chave, torque Vou dar uma pausazinha aí Para mim apertar os parafusos Vai ficar muito longo Tem bastante enrosco Tem bastante enrosco Esses parafusos Fechado Aí Fechado já Essa parte Esse anelzinho Aoringa Fica ali dentro Na parte de trás Onde pega o rolamento Botar ele bem certinho lá Esse porta-poeira Tem esse guiazinho aqui Que é o que pega aqui Nesse rasgo Não tem como errar Bota de volta Quando está no lugar Isso Os três parafusos Só apertar Aqui já é mais rápido Meus amigos Não esquece de deixar Aquele likezão Para nós aí No vídeo Estrala aí o dedão Se você não é inscrito Tem esse nomezinho Embaixo aí do vídeo Escreva-se É só você apertar aí Que você já vira Nosso inscrito Para acompanhar Nosso trabalho aí Vários vídeos no canal Se quiser ser Nosso membro Meus amigos Só se inscrever aí Tem o nome Membros aí Eu só tenho A agradecer a vocês Ela já veio Com esse parafusozinho aqui Que é Por certo Quebrou a cabeça Do Ele tem a cabeça De borracha Plástica Mas o cliente disse Que não precisava Que ele nem usa Deixar-se como está mesmo Está certo Vou apertar aqui Na Na posição que estava Apertado A máquina já está quase Toda montada Toda livrezinha Agora vamos botar Os carvão Encaixa bem direitinho Faz esse movimento Para ver se ele Não enganchou Em algum canto Encaixa bem ele Segura com a chave E bota Qualquer coisa Você gira para um lado O lado contrário Que é para encaixar Que as vezes A rosca não vai direto Aí você encaixa Só girar o contrário Que ele vai encaixar Procurar a posição O outro do mesmo jeito Olha se está livre Encaixa bem No canto certo Os carvão Segura E vem com a tampa Não tem segredo Já está quase montada Vamos botar As flanjas de volta A de baixo Agora a de cima A de cima tem Esse sexto avalto Que é para você pegar Com a chave Eu acho que aqui É uma chave Que não é 17 É maior Do que 17 Aqui ó 3 quartos Uma chave 3 quartos Quando você compra ela Ela já vende Com a chave apropriada Rosca o contrário Aqui ó Você tirando É colocando E colocando É tirando Porque a rosca é esquerda Vou dar um apertão aqui Para quando a gente for ligar Não Não folgar Pronto A máquina está montada Meus amigos Agora vamos para o teste Aqui está o cabo Cabo novo Vamos fazer o teste Vamos lá Vamos botar Na tomada Aqui 220 Para alugar Funcionando normalmente Meus amigos Máquina montada Agora vamos só Ligar para o cliente Para ele vir pegar E mais um vídeo Concluído aí Com sucesso Meus amigos Muito obrigado A todos Que acompanharam o vídeo Até agora Eu só tenho a agradecer A vocês Vendo aí Que a máquina Ficou perfeita O cliente Vai gastar aqui 130 reais Mas a máquina Ficou nova Original Muito obrigado Muito obrigado Até o próximo vídeo Fui E aí E aí Tchau.